O aumento da produtividade no setor bioenergético é um tema recorrente entre especialistas do segmento e sempre surgem inovações para aperfeiçoar técnicas, desde o plantio até o produto final. Por isso, um time formado por especialistas participou de um debate sobre este assunto, moderado pelo diretor-presidente da Ciamig, Mário Campos, durante o seminário DOPE de Inovação. Por que modelo integrado? Porque são várias ações que todos têm que fazer para que a gente consiga atingir os níveis de produtividade adequados à situação atual do setor. O que nós temos hoje é que a produtividade caiu muito e hoje estagnou em um nível abaixo do que a gente estava. E a gente precisa fazer algo para tornar o setor ainda mais competitivo e enfrentar os desafios que a gente tem para o futuro. Mais cana, mais produtos nós teremos. Açúcar, etanol, bioeletricidade. Dessa forma, a empresa vai ter condição de fazer, de competir com os nossos concorrentes aí no futuro. Mas, sem dúvida, a questão da inovação é um tema muito instigante para todos. Várias pessoas têm formas de pensar a inovação, principalmente na área agrícola, de uma forma diferente. O que a gente ressaltou e foi muito bem definido aqui no nosso debate, primeira coisa, a gente tem que ter objetivo, onde é que nós queremos chegar. O tema aqui era a produtividade, ou seja, produzir mais com menos. Nós temos a questão do custo e da produção no setor. Essas coisas têm que ser juntadas de forma que a gente tenha um produto mais competitivo. Então, o primeiro item é onde é que nós queremos chegar. Segundo, o que a gente precisa fazer para chegar nesse objetivo. Então, a gente tem que ter bons projetos, a gente tem que ter acesso a recursos e nós temos que ter equipe para que a gente consiga chegar e fazer todo esse procedimento para que altos níveis de produtividade podem ser atingidos. O debate foi muito rico porque foram convidados fornecedores de cana, que são reconhecidos como grandes, que eles têm grande produtividade, gestores de empresas e profissionais que estão no dia a dia das empresas buscando novas formas de inovação, inovações e novas formas de produção que possam resultar em maiores produções no final. O setor nosso vem sofrendo algumas consequências, desde 2008 mais precisamente, que é a perda de produtividade agrícola por conta da crise financeira que nós passamos, por conta do controle de preços, que isso gerou uma crise financeira, onde a inovação e os investimentos e a tecnologia no agrícola e partes da indústria, mas aqui no foco agrícola, deixou de existir, ou muito pouco, iniciativas bem isoladas de alguns grupos, de algumas unidades. Porque lá em 2006, comparado agora com 2016, a última temporada, ou 2008 comparado com 2018, olhando aí a produtividade agrícola, produção de cana e produção de açúcar na cana, chegamos aí na média do Centro-Sul de 12 toneladas de açúcar por tonal de cana, açúcar recuperável, a gente chama de TH. Isso aí dá ordem de 8 mil litros de etanol base hidratado para cada hectare produzido. E isso na linha do tempo, nos últimos 10 anos, esses valores caíram para a ordem de 10,5 a 11 toneladas por hectare, isso aí gerando abaixo de 7 mil litros de etanol por hectare produzido. Então, o grande desafio, olhando para a inovação, olhando para a tecnologia, principalmente agrícola, o desafio nosso, e até para o equilíbrio do negócio, da empresa, é ter realmente produtividade acima, voltar aos patamares acima de 12 toneladas de açúcar por hectare, isso olhando já para um futuro na linha do 13, 14 toneladas, que seria ultrapassar aí os 10 mil litros de etanol base hidratado para cada hectare de produção de cana. A partir daí, sim, o nosso negócio começa a ser realmente sustentável nas condições comerciais de etanol e açúcar que se tem hoje.